Abertura Então, boa tarde para todos os que estão aqui presentes no segundo Colóquio Osmanins, e boa tarde para os internautas que nos acompanham à distância esta atividade deste colóquio, que é a atividade que encerra com a conferência do professor doutor Álvaro Manuel Machado, da Universidade Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. No início deste colóquio, na sessão de abertura, os que estavam aqui presentes tiveram mais informações a respeito das relações do professor doutor Álvaro Manuel Machado com o escritor Osman Lins. E eu agora não vou retomar tudo isso, mas eu só gostaria de dizer que ele teve um papel muito importante no que diz respeito à recepção de Osman Lins na França, como não só o leitor parecerista das obras da editora Galimar, das Lettres Nouvelles, é verdade, do Maurice Nador, como, exatamente, do Maurice Nador da Canzène Literaire, como também escritor de artigos a respeito de sua obra. Além disso, o professor Álvaro Manuel Machado, que tem o seu nome ligado, sobretudo para nós brasileiros, aos estudos de literatura comparada, ele tem uma vasta obra de crítica literária, não só sobre a literatura portuguesa, mas literatura brasileira e hispano-americana. E é também, o professor também, é autor de obras literárias. Eu vou só citar a... de ficção, ele tem o romance Exílio, que recebeu o prêmio Ricardo Malheiros, da Academia de Ciências de Lisboa, essa é uma edição de 1978, A Arte da Fuga, também romance, pela Editora Europa, O Viandante, romance de 1996, O Complexo de Van Gogh, romance, que é de 2001, e A Mulher que se Imagina, romance 2004. Eu vou citar só esse lado, digamos assim, obras relacionadas à atuação do professor como criador, e deixar de lado os ensaios, porque nós somos mais próximos dos ensaios, e para darmos imediatamente a palavra ao professor, que vai pronunciar essa conferência, cujo título é Osman Lins, Modelos Literários Europeus e Imaginário Brasileiro. Eu quero, antes de mais, agradecer muitíssimo, muito sinceramente, à professora Sandra Eitrini, o honrosíssimo e apresível convite para esta universidade, onde eu já vim várias vezes desde 1977, nessa altura era um bocadinho mais novo. E é uma universidade que, evidentemente, e sem falsos elogios de várias que eu conheci, incluindo as brasileiras, é uma universidade que me parece de altíssimo nível, e que mantém esse nível, imagina, e agora posso avaliar e comparar desde 1977 até agora. Eu preferia, talvez, evocar de uma maneira, enfim, digamos, entre o impressionismo e a emoção, evocar Osman Lins, como já foi evocado, e, sobretudo, evocá-lo no sentido de, enfim, dar relevo àquilo que foi a descoberta da sua obra. Evocá-lo no sentido puramente não científico, seria, no entanto, limitado. Portanto, eu vou tentar, em português de Portugal, o que é uma coisa um bocado complicada, por vezes, porque dizem que os portugueses comem as palavras. Eu, neste momento, não estou com fome, portanto, talvez não coma tanto. Mas eu vou tentar, em todo caso, utilizar uma dicção mais pausada, abrir um pouco as palavras, para que percebam. Quando não perceberem, depois digam-me, não é? Para não me perder na densa e variada floresta da criação literária dos Manolins, e também para não parecer um desses idiotas que fazem conferências, como dizia Fernando Pessoa, vou-se ingir-me ao essencial de um enfoque comparativista ou comparatista, se preferem. Esse essencial implicará a análise da função específica dos modelos literários estrangeiros, mais propriamente europeus, na estratégia narrativa de uma parte que me parece ser mais importante da obra de ficção dos Manolins, relacionando essa função com a de um imaginário brasileiro, ora rural, ora urbano, mas sempre presente e alcançando até, por vezes, uma vasta dimensão lírica e cosmogónica latino-americana. Faço notar de imediato que desde o final dos anos 60, a princípio da década de 70 do século passado, em Paris, como já fiz referência, enquanto me preparava a minha maitrise na Côte d'Étude sobre um outro grande escritor da América Latina, o cubano José Lezama Lima, a problematização do modelo literário em literatura comparada, no caso de Lezama Lima era um modelo de Pouste, me fascinou, transpondo-se mais tarde nas minhas pesquisas de preparação do Dr. Radetat da Sorbonne em literatura comparada para a formação e evolução do romantismo em Portugal, sobretudo nas suas relações com a França. Veremos, portanto, como no caso de Osmand Lins esse complexo processo de assimilação e de transfiguração do modelo literário, o processo ligado ao famigerado e sempre controverso conceito de influência que levou Valéry a dizer que Le Lion é fé de muton assimilé, poderá ser detetado e definido particularmente no que diz respeito a duas obras consideradas folcrais, situadas no âmago da percentuosa originalidade da sua ficção, Nove Novena e Avalovara, esta com um prolongamento auto-referencial no seu último romance A Rainha dos Cachos da Grécia, que também analisarei para concluir. Mas permitam-me ainda que neste entroito evoque as circunstâncias da minha vida que me levaram a ser não um especialista, que então não era, nem agora sou, mas um fervoroso e atento amador da literatura brasileira, sobretudo da contemporânea, e inclusivamente um fervoroso admirador de Os Mandelins. Estava nesse tempo exilado em Paris, nos homens dos anos 60 e 70, preparando a já referida metrise da Colleo de Etude, quando descobri simultaneamente as obras de Clarice Lispector e de Os Mandelins. Já então despertara para a literatura comparada e a mania comparativista levou-me a relacionar e sublinho aqui a palavra relacionar, preferindo-a à palavra comparar, as obras destes tão diferentes ficcionistas e de outros da América Latina com modelos vanguardistas do romance europeu de início do século. Predominentemente Proust para Lisa Malima, Virginia Woolf para Colleo de Lispector e James Joyce para Os Mandelins. Claro que tal esquematismo teórico poderia levar a uma ideia de dependência estético-cultural ou daquilo a que, referindo-se à sua tão original e já clássica teoria da poesia, Harold Bloom chama, como sabem, a angústia da influência. Todavia, desde então, um outro caminho de investigação teórica dentro do princípio comparativista concebido de que, como dizia Gide, L'enfluence ne crée rien é de veille, eu suponho que, apesar de tudo, perceba um pouco aquilo que eu digo em francês, porque há o problema de que hoje em dia se se fala em inglês toda a gente percebe, mas em francês nem sempre. Bom, em todo caso, eu posso traduzir, a influência não cria nada, ela desperta. esse princípio que me pareceu e me parece ainda possível e fecundo encontrar nesses modelos a que já chamei de produtores, opondo-os aos modelos de referência, como veremos adiante, elementos de hipótese de uma recriação estética ou cultural fundamentada numa nova visão cosmogónica característicamente latino-americana, englobando o Brasil como é óbvio. O mesmo processo afinal que deu, por exemplo, um gênio tão original como Octavio Paz a partir dos grandes modelos da poesia europeia, desde o romantismo alemão ao surrealismo francês, passando por Baudelaire. E assim, passados mais de 40 anos, revisito a obra dos mandolins para retomar algumas dessas questões que então ficaram em aberto, contribuindo, paralelamente, claro, para consagrar a memória impressível deste grande escritor brasileiro. Começarei esta análise geral da obra dos mandolins, análise a nível de literatura comparada, relevando aquilo que poderá ser uma banalidade, um lugar comum, mas os lugares comuns têm a sua importância, como sabe. A obra dos mandolins, no seu conjunto, é de uma universalidade e de uma atualidade indiscutíveis. Essa obra enraíza-se, sobretudo, tematicamente, na tradição do romance brasileiro de tendência regionalista, como se sabe, mais propriamente de origem nordestina, recebendo-o em particular, parece-me, o legado de Graciliano Ramos e conciliando-o com o de Machado de Assis desde o visitante. Aliás, o visitante lembra-me muito uma outra obra e hoje, quando estava a refletir um pouco sobre aquilo que ia dizer, enfim, ou rever algumas coisas, pensei nessa maravilhosa novela chamada Uma Vida em Segredo do Outro Andorado, que eu suponho que é posterior ao visitante e que é muito, muito semelhante ao visitante. Valerá a pena, parece-me, evocar aqui esse primeiro romance para melhor compreender o laborioso percurso posterior da obra de ficção de Osmand Lins e evocando-o centramos-nos desde logo num imaginário brasileiro que evita todo o elemento folclórico, castiço, antes de se estruturando-o a partir de um sistema de paradigmas de significação sociocultural a nível temático ou simbólico para utilizarmos sumariamente, claro, uma concepção simbólica da imaginação proveniente das teorias de Bachelard e amplamente desenvolvida por Gilbert Durand, sobretudo, como se sabe, na sua já clássica obra L'Estruture Anthropologique de l'Imaginaire. Evoquemos então o visitante no seu significado de romântese precursor a vários níveis. Sandra Nitrini num texto extremamente interessante do subtil e original análise teórico-crítica intitulado A Posse da Expressão e o Vulgar da Vida uma leitura do visitante dos Madelins nota com justeza que há em o visitante elementos que contém e cito em pequena escala o traço enigmático do discurso literário dos Madelins em 9.9 a Valovara e a Rainha dos Carces da Grécia. De igual modo já poderemos detectar neste primeiro romance uma temática machadiana de amarga reflexão geral sobre a condição humana e a solidão do ser perante o vulgar da vida como diz Sandra Nitrini. Paralelamente chama a atenção para esse tal legado do imaginário do romance do destino que se exprime em esparsas notações breves e sóbrias sobre o meio social da pequena cidade da província onde a protagonista Celina professora mulher solitária frustrada de 40 anos de sonhos estilhaçados citação rosto frio desabitado maravilhoso adjetivo que o S. de Queiroz gostaria de ter utilizado vive a sua violenta paixão clandestina com um surumbático citação professor casado abertura que chega à cidadezinha do interior e a visita seduzindo-a a título de exemplo cito este passo do romance uma cena típica de um domingo de batismo de crianças na larga calçada engraxates exerciam seu ofício rapazes discutiam e mais além ao sol outros conversavam com um grupo de moças que giravam terços no índex em toda a extensão da praça viam-se grupos caminhando ou parados pessoas debruçadas às janelas contemplavam-nos os passos eram lentos despreocupados os gestos e até os rumores e o vento que abanava as aglaias pareciam cheios de turpor o choro dos meninos apagou-se a gravura sacra e sua triste legenda se apagaram a paz de domingo descia sobre todos como a absolvê-los dos vexames e das ocupações por outro lado poderíamos já detectar neste primeiro romance de espantosa maturidade de estilo e solidez estrutural aquilo que será mais tarde uma complexa constante e por vezes trágica relação entre o sagrado e o profano partindo do fabuloso retrato íntimo de Celina como mulher escravizada pela educação religiosa e a obsessão do pecado e cito já pecara o pecado arrastara-a como um peso para novas profundezas e não haveria remissão para ela violentaria até às últimas as leis que aceitara mas deveria existir algum mérito algum obscuro valor na recusa de todos os bens que a vida poderia oferecer-lhe unicamente para evitar que o ente amado sofresse o castigo da sua fragilidade depois do terror do desespero ela se sentia a caminho de uma tenebrosa redenção note-se se analiso com algum detalhe este primeiro romance dos madelins não é só pela impressionante maturidade como disse que revela no processo narrativo intimista é de facto por ser como muito bem refere a Sandra Nitrini uma obra precursora das obras de ficção posteriores contendo em germe o essencial dessas obras e ainda claro porque me parece que o visitante merece ser retirado do limbo seja seja como for partindo deste primeiro romance os madelins percorre como sabem um longo caminho até chegar à sua obra-prima o romance a valovara que está no centro desta abordagem comparatista pela relação com o Ulisses e com o modelo literário de James Joyce Recorde-se que esse longo caminho depois da coetena de contos os gestos que de certo modo prolonga o intimismo e o sentido trágico-lírico da solidão no cotidiano patente em o visitante tem um primeiro ponto de viragem extremamente significativo o romance o fiel e a pedra o qual se integra ainda na tradição do romance brasileiro tendo por tema principal os conflitos éticos-sociais do Nordeste Moral mas já se volta para uma estrutura narrativa mais sofisticada fazendo do herói Bernardo Vieira Cedro banal camponês um novo Ineas recariando-se assim modernamente a tradição virgiliana e temos aqui uma primeira relação complexa e já decisiva parece-me entre modelo literário estrangeiro e um imaginário brasileiro inscrito na tradição do romance rural do autestino isto porque de facto se a saga virgiliana é o paradigma narrativo reinventado aquilo a que os franceses chamam génie du lieu ou seja espírito do lugar é uma constante pela própria evocação da paisagem evocação sóbria cinzelada que mais uma vez nada tem de retórica folclórica antes se coadunando com o mundo interior das personagens e com uma carga simbólica que o próprio título do romance anuncia jogando com a alegorização do fiel da balança e da pedra do moinho exemplo dissipava-se a niblina da manhã os montes começavam a renascer e pareciam leves montes que um vento forte pudesse desfazer o galo da campina cantava o choro da patativa lastimoso como sempre escorria da gaiola a cela rangia entre as pernas de Bernardo avançava o sol a andadura do burro era uniforme e suave baixadas cobertas de mato estendiam-se além das cercas canaviais em pleno corte eram atravessados montes sucediam-se ao longe verdes vez por outra um casal de pássaros cruzava a estrada em voo rasteiro desaparecia nas moitas seguindo-o sozinho embalado pelo ritmo seguro da montaria cercado pela calma das paisagens era difícil a Bernardo guardar as mesmas disposições que o haviam perseguido noite atentro os exemplos abundam desempenhando a paisagem nordestina inclusivamente uma função de promunição de tragédia como é o caso na parte final do romance quando Bernardo vai corajosamente enfrentar o inimigo e é apanhado numa cilada citação um ferreiro invisível malhou o silêncio seu canto metálico repercutiu nos vales ultrapassou o cabeço das colinas perdeu-se na lonjura o silêncio retumbou sobre os campos à direita numa pequena elevação já à pequena distância do engenho e no máximo a vinte braços do caminho havia uns dois hectares de mata daí à estrada não interrompido por uma só árvore estendia-se um lençol de capim flecha lianas subiam pelos troncos davam ao matagal um ar de opulência inviolável acho fabulosa esta ideia de opulência inviolável se o fiel e a pedra anuncia já a posterior aventura experimentalista a partir dessa fusão do modelo literário estrangeiro clássico com o modelo com o imaginário brasileiro e mais provavelmente com o imaginário do mundo rural no destino é como já tem sido constatado pelos especialistas da obra dos mandelins com a coetânea de narrativas de nove novena de 66 que o escritor como sabem assume plenamente o uso de técnicas de narração experimentalistas derivadas em grande parte do modelo dos vanguardistas europeus fundidos com um sempre presente imaginário brasileiro por outro lado em nove novena as personagens são mais complexas e mais contraditórias do que nunca habitadas quer por uma aspiração adâmica quer por um estranho e poderoso desejo de destruição e de morte como diz Alfredo Bosie esta obra apresenta cito as virtualidades de uma ficção complexa não raro hermética mas realmente nova pela consciência construtiva pelo uso de símbolos gráficos que abrem e pontuam um monólogo interior enfim pela tensão metafísica que supera o nível psicológico médio e meridiano e desvenda nexos mais íntimos e dinâmicos entre o eu o outro e os objetos a narrativa de nove novena mais elaborada no plano de experimentalismo da linguagem extraordinária pela densidade da personagem nesta aceção assinalada por Bosie de desvendar pela tensão metafísica entre o eu e outros objetos é talvez quanto a mim retábulo de Santa Joana Carolina são 50 páginas de densa evocação de uma personagem ao mesmo tempo popular e mítica profundamente ligada ao imaginário nordestino mas totalmente liberta de convenções narrativas do romance tradicional evocada numa linguagem que pela transfiguração metafórica e frequentemente onírica faz por vezes lembrar Breton e a escrita automática dos surrealistas mas também Malarmé foi aliás uma boa referência aqui feita pelo culto puramente musical do som das palavras e até pelo delirante efeito inumerativo como por exemplo no seguinte passo o oitavo mistério é uma é uma passagem extremamente interessante o maçapé a cana a caiana a rocha a demerara a fita o engenho a bica o mel a taxa o alambico o aguardente o açúcar o leito o caçaco o feitor o cabo o senhor a soca a ressoca a planta a replanta o lancinho o arado o boi o cavalo o carro o carreiro a charrua o suco o enxerto o buraco o inverno o verão a enchente a seca o estrumo o bagaço o fogo a capinação a foice o corto o bachado o facão a moagem a moenda a conta o barracão a cerca o açude a enxado o rifle a ajuda o cambão o cabra o padrinho o mandado o mandão é uma coisa fabulosa porque é uma coisa que parece sem sentido e no entanto ganha um sentido dentro do não sentido ou ainda para dar ênfase a esse enigmático sentido adâmico que referi na mesma narrativa este passo do quinto mistério a lenta rotação da água em torno da sua vária natureza a sua oscilação entre a paz dos copos e as inundações talvez seja um mineral um ser mitológico uma planta um liama enredando continentes ilhas pode ser um bicho peixe imenso que tragou os curidões e abismos com todas as conchas anémonas delfins baleias e tesouros naufragados desejaria ter talvez a definição das pedras e nunca se define experimentalismo de linguagem narrativa é que poderíamos chamar de pós-moderno parodiando vários modelos literários aqui pouco explícitos embora mantendo o imaginário brasileiro poderia-nos chamar pós-moderno citaria a este propósito da definição na moda mas sempre dubulosa da pós-modernidade aquilo a que Leila Perron Moisés em altas literaturas refere com extrema justeza e rara coragem e cito Leila Perron Moisés A dificuldade em definir a pós-modernidade se deve ao facto perdão em português do Brasil ao fato de ela não se distinguir nitidamente da modernidade tendo apenas levado a um extremo dissolvente as propostas daquela A pós-modernidade pode ser vista como apenas mais uma etapa da modernidade convalescência para uns doença senil da modernidade para outros Irei ainda mais longe assim como a pós-modernidade decorre diretamente da modernidade por negação ou exaustão da mesma o projeto da modernidade decorria do romantismo Ficamos portanto por uma classificação geral de experimentalismo partindo de modelos literários europeus que atravessam as vanguardas do século XX e se fundem com modelos latino-americanos e um imaginário profundamente brasileiro disse experimentalismo um experimentalismo que implica por vezes é certo um hermetismo da linguagem a partir sobretudo de 9 novena mas em Os Mandolins esse pendor hermético não retira ao texto o seu sentido não é puro jogo de palavras vimos há bocado por essa passagem que parece um jogo de palavras mas tem sentido não é por jogo de palavras artifício gratuito aliás é o próprio Os Mandolins que o afirma em Guerra Sem Testemunhas 1969 num período fulcral da sua obra de ficção entre 9 novena e a Valvara cito o verdadeiro o verdadeiro escritor não se resigna a dizer as coisas com prudência assegurando a ideia também considera um jogo indigno e sem finalidade acumular as palavras inebriando-se com elas ambiciona isto sim erguer as frases à altura do que tenta exprimir erguer as frases à altura do que tenta exprimir dois pontos atingir um ponto em que se interpenetrem o texto e o seu sentido de qualquer maneira a verdade é que 9 novena representa a partir do próprio experimentalismo da escrita narrativa uma verdadeira obsessão de equilíbrio dos contrários como o exprime uma personagem da narrativa um ponto no círculo que evoca nestes termos os textos da antiguidade egípcia e cito se conheciam os egípcios o júbilo de escrever é que haviam encontrado raro evento o equilíbrio entre a vida e o rigor entre a desordem e a geometria onde estarão no múltiplo vário e excessivo ser que em mim reconheço aqueles perfis exatos de butro ou de serpente ainda descobertos ou de serpente alada descobertos pelos escribas do nilo esta procura do uno no múltiplo vai desenvolver-se plenamente até no sentido de uma laboriosa escrita paródica a partir do modelo literário de James Joyce em Avalovara Romance suma e mais do que nunca de rotura de linguagem como foi o Ulisses Joyce Avalovara leva às últimas consequências o processo narrativo de Nove Novena obra com a qual mantém evidentes pontos de contacto aí Osmar Lins empreende como já tem sido afirmado uma decisiva renovação do vanguardismo novelístico brasileiro da segunda metade do século XX retomando sobretudo o modelo europeu de Joyce mas indo ao encontro de outros modelos latino-americanos contemporâneos em particular o de Cortázar do Cortázar de Raio em 1963 como diz António Cândido na apresentação da Avalovara referindo-se à estrutura geral da obra e aludindo inclusivamente quando o narrador se transforma em autor a elementos de autoreflexividade que devem ser destacados e cito o que desde logo prendem Avalovara é a poderosa coexistência da deliberação e da fantasia do calculado e do imprevisto tanto no plano quanto na execução de cada parte neste romance uma das linhas é precisamente a da consciência crítica entrando a cada instante pela série ficcional denunciando o seu caráter fictício de empresa deliberada igualmente reversível entre a representação do real e o caráter ilusionista da representação daí um livro que não tem medo de se apresentar como livro como maquinismo montado como não realidade mas do qual jorram o fascínio de uma vida que palpita o traçado do mundo exterior e a surda potência das emoções fim de situação esta definição geral da Valovara vem confirmar a hipótese de comparação com Ulisses de Joyce mas claro princípio sagrado da literatura comparada só se deverá comparar a fim de estabelecer para lá das semelhanças as diferenças isto é um princípio sagrado que eu sempre ensinei aos meus alunos ou antes estabelecer as relações axiais que levem a compreender a digamos crítica feita ao modelo literário adotado e digo crítica no sentido em que George Steiner aplica o termo em presenças reais e cito na tradução portuguesa de George Steiner toda a arte a música ou a literatura séria é um ato crítico eu em primeiro lugar no sentido em que Matthew Arnold que aliás era um comparatista em inglês de meados do século XIX falava de uma crítica da vida seja realista fantástica utópica ou satírica é uma contra afirmação do mundo que o artista constrói os meios estéticos organizam interações seletivas condensadas entre as imposições do mundo observado tal como é e as possibilidades ilimitadas da imaginação esta intensidade que conjuga a visão e composição especulativa é sempre crítica mas a literatura e as outras artes são igualmente críticas num sentido mais concreto e mais prático representam uma exposição refletida e um juízo de valor da herança e do contexto a que pertencem e logo a seguir precisamente a propósito como por acaso do Ulisses Joyce Steiner releva a visão crítica da criatividade joyceana relativamente ao modelo de Homero diz ele o Ulisses Joyce é uma experiência crítica da odisseia ao nível da organização global dos instrumentos narrativos e das particularidades retóricas Joyce como Pound leu Homero conosco leu não só através das refrações rivais de Virgílio e de Dante mas através também da mais aguda compreensão crítica das suas próprias invenções em eco da sua própria concepção geral das derivações por consequência invenção em eco como diz Steiner a partir de um modelo literário que em literatura comparada já desde os anos 80 defini e aqui volta à questão como produtor opondo àquele que também já defini como modelo de referência qual é a diferença fundamental o modelo produtor para resumir claro provoca e fundamenta a nova estrutura geral da obra produzindo essa tal invenção em eco de que fala Steiner eminentemente crítica a vários níveis género tema criação do imaginário transposto da cultura estrangeira para a cultura nacional fenomenologia do tipo um herói estratégia narrativa paródica etc diversamente o modelo que elementos de leitura traços de ordem histórico ou cultural elementos teórico ou descritivos circunstanciais frequentemente provenientes de modas literárias ou ainda mecanismos imagológicos estereotipados aqui interagirmos também num outro domínio da literatura comparada que é a questão da imagem do estrangeiro bom mas não vamos por isso não nunca mais acaba assim sendo e considerando que o modelo literário de Joyce e em particular da sua obra-prima o romance Ulisses provocou a enorme capacidade criativa de Os Madelins em avalavar a sublinho a palavra provocou faço notar que claro não poderei analisar aqui pormenorizadamente e aliás há muitos especialistas da obra de Os Madelins como vimos ainda hoje o fizeram melhor do que eu o faria a complexa estrutura deste romance por consequência limitar-me a apresentar alguns elementos básicos dessa estrutura para depois optar por um elemento específico que permite estabelecer comparação com Ulisses de Joyce a mitologia da cidade falei já do sentido adâmico do texto ficcional a propósito de Nove Novena esse elemento é amplamente desenvolvido em Avalovara onde tudo começa por alusões em forma do monólogo ao princípio do cosmos num espaço cito ainda obscuro num quarto numa espécie de limbo citação em que um homem e uma mulher como Adão e Eva se libertam pouco a pouco da sua opacidade citação e aqui a paródia da cena final de Ulisses parece-me desde logo evidente o narrador Abel imerso nessa obscuridade de gestos e de palavras exprime a sua paixão por uma mulher representada por um signo de plenitude a tal iluminada o mesmo ponto no círculo que surgirá em Nove Novena paralelamente transformando-se o narrador em autor é nos apresentada a base estrutural do romance como se sabe a partir de duas formas geométricas enfim não vou aqui alongar mas espiral e quadrado que se opõem e se completam a espiral cito aos mandelins que vem de longe de sempre tendendo para os centros seu ponto de chegada seu agora ampliando-se em direção a espaços cada vez mais vastos até que a nossa mente não mais alcance forma portanto infinitamente aberta justapõe-se mais do que se opõe o quadrado forma cito fechada e evocadora se possível das janelas das salas e das folhas de papel espaços com limites precisos o quadrado seria portanto citação o recinto o âmbito do romance de que a espiral é cito ainda aos mandelins força motriz as histórias centrais do passado e do presente de Abel e do ponto no circo até sentirem nascer dentro deles a avalovara como sabem esse nome anagramático de uma divindade lá simbólica da metodologia oriental do paraíso do passo imaginário do paraíso formam o eixo do romance mas esse eixo passa em Abel jovem intelectual com vocação de escritor por uma longa educação sentimental e aqui evidentemente eu tenho de referir aquela belíssima comunicação que há pouco ouvi da professora Leni Gomes sobre a educação sentimental sempre me pareceu que isso era muito importante em Abel poderíamos pensar claro no selva de um romano da Werther e Willem Meister mas também la novela Louise de Rousseau e que vai até à L'Education Santimaltare de Flaubert uma complexa iniciação amorosa através da cidade e também aqui o paralelismo com o Ulisses de Joyce se impõe ou melhor das cidades e aqui diverge fundamentalmente a mitologia da cidade e a sua utilização simbólica em Joyce e em Osmerlins à cidade como labirinto à cidade como labirinto fechado em Ulisses opõem-se as múltiplas cidades como metamorfoses da espiral infinitamente aberta em Avalavara partindo do imaginário diria mesmo da mitologia do lugar da cidade brasileira Recife e São Paulo ao evocar em Amálgama as cidades mais diversas Recife São Paulo Paris Amsterdão Bruges Verona Milão etc e nelas traçar o perfil ambíguo de três mulheres como reflexos míticos dessas cidades Osmerlins procede exatamente ao contrário de Joyce o qual como se sabe concentra todo o espaço do imaginário numa só cidade Dublin assim poderemos dizer que Osmerlins confere a cada cidade e a cada viagem um poder diferente de iniciação do ser no tempo e no espaço uma função de renovácio iniciática aliás aqui poderíamos também pensar no Joyce no sentido de epifania de que muitas vezes já se falou o processo epifânico das personagens do Joyce essa função parte aliás da própria estrutura básica de relação entre a espiral e o quadrado pois a imagem de cada cidade permite a coincidência ainda que efêmera das duas figuras opostas abrindo-se a uma harmonia cósmica que Joyce com a sua cidade como labirinto de perdição de pecado e de castigo nega rotundamente em suma poderíamos dizer que Osmerlins retomou neste romance extremamente representativo como se sabe da novelística brasileira contemporânea muito do código narrativo simbólico do Ulisses de Joyce mas fê-lo abrindo as suas potencialidades a uma nova visão cosmogónica própria de uma literatura sempre à procura de inesperados e múltiplos experimentalismos estético-culturais como é evidentemente a literatura brasileira esta procura leva-o a uma última experiência a do último romance publicado em vida como se sabe em Arranho dos Cássos da Grécia que é quanto a mim de certo modo um prolongamento e simultaneamente uma misa ao question da Valovara extremamente interessante a nível da análise precisamente dos modelos literários estrangeiros e da sua fusão com o imaginário brasileiro e entro assim no último ponto da minha da minha conferência publicado em 1976 o romance Arranho dos Cássos da Grécia é assumidamente como sabem um romance auto-referencial ou se preferem meta-ficcional em São Paulo entre 26 de Abril e 74 e 23 de setembro de 75 o autor da Arranho um professor solitário elabora uma espécie de diário de escritor ou melhor um texto de caráter ensaístico em forma de diário referindo logo no início e o faço notar grandes modelos literários europeus mas também Machado de Assis o que não deixa de ser altamente significativo do percurso ficcional do próprio e cito patente a minha desvantagem em um confronto com os fictícios autores de diários imaginados por Goethe até por Machado de Assis Memorial de Aires por Gide Sinfonia Pastoral ocupavam-se todos de mulheres de Carlota de Fidelia de Joutudos enquanto o meu herói é só um livro ao menos favorece uma circunstância não pouco valiosa de que o livro e eu somos reais isto é uma ironia vamos pois ao meu ensaio entre íntimo e público confidencial livro a ser composto devagar e no qual há de imprimir-se o fluxo dos dias ao longo deste fluxo dos dias o narrador ao recriar comentando a vida e obra da sua amante Júlia Maxine enone já falecida autora como sabem num hipotético romance inédito copiado acumula referências eruditas com inúmeras notas de rodapé e até referências a cartas enviadas ao seu dela autora do romance mas também dos mandolins amigo e confidente Hermilo Borba Filho falando carta de 6 de 1 de 70 do citação livro que devagar vinha gerando em mim tudo antes foi preparação espera rapinagem não deixa de ser interessante esta referência a Hermilo o que não deixa de ser claro uma alusão sobre repetícia a avalovar neste sentido note-se ainda entre as numerosas referências a autores estrangeiros uma particularmente significativa pela alusão direta ao modelo literário do James Joyce do Ulisses sendo a construção do romance de Julia Marquezine enone a transposição de Dublin para o recife citação Joyce no Ulisses leva para a Dublin de 1904 reduzindo-os a um nível farcesco e deplorável os heróis da Odisseia a casta Penélope chama-se Mary Trady verdadeira puta o temível Ulisses quem o corno Bloom Náusica a coxa Gerti McDowell Circe Bella Cohen Cafetina Jula Marquezine enone traz para o recife condenando-os a uma vida sem glória e inteiramente anónima heróis quem sabe até que ponto reais da história do Brasil afirma-se que se o poema de Homero ressurge em Joyce sob uma forma degradada é por ser o nosso mundo incapaz de gerar outra Odisseia sim esse fenómeno um tanto melancólico bem pode ter contribuído para a ressurreição degradada em arranha dos cárcios da Grécia de alguns mitos históricos nacionais aparentando-se então à de Joyce com amplitude menor a solução da minha amiga por outro lado para lá da própria alusão a modelos literários surge frequentemente uma tentativa de definição geral do hipotético romance de Júlia Marquezine enone que se pode claramente transpor quanto a mim para a definição geral da estrutura da Valonvara por exemplo na seguinte passagem a rainha dos casos da Grécia como todo romance de certa envergadura é um objeto heterogêneo formam-no em variada medida ressonâncias mitológicas inquietação metafísica estudo social clamor reivindicatório aversão às instituições tentativa de análise de psicologia dos pobres abrangendo os seus sonhos os seus mitos e os seus núcleos de informações tudo enlaçado com problemas formais de grande atualidade realmente é a apresentação ou a apresentação à posteriori da Valonvara como vemos numa breve análise geral por todos estes elementos de reflexão relativos à estrutura e à estratégia narrativa da rainha dos casos da Grécia este romance poderá quanto a mim ser considerado em grande parte um prolongamento autoreferencial e simultaneamente autocrítico da Valonvara a sua reconfiguração paródica inclusive no que diz respeito a modelos literários europeus sobretudo o modelo de Ulisses de Joyce paralelamente releve-se a interpenetração espaço-tempo interpenetração que só confirma para lá da presença de todos os modelos ditos produtores ou referenciais a persistência até ao último romance publicado em vida por os mandelins de um imaginário rigorosamente brasileiro e mais ainda enraizado na realidade nordestina como se pode constatar por esta passagem quase no final da rainha dos casos da Grécia e cito se as breves alusões aos insignificantes objetos abandonados na rua e aos bagulhos vistos no capivari seguem as deambulações da heroína Maria de França o mesmo não ocorre quando menciona a enchente e o açude é como se no tempo privilegiado do romance fosse evocado através da catástrofe e dessa imagem desmesurada o tempo exterior real o nosso ou como se no recife imaginário invulnerável ao desgaste perpassasse a memória da cidade mortal de que ele o recife do livro é o reflexo mas por sua vez integra-se na cidade real esse impossível açude transmigrado do romance permitam-me que conclua não com uma mirabolante reflexão sobre literatura comparada ou sobre a sua cúmplice e por vezes rival e mesmo inimiga teoria da literatura nem sequer com uma das muitas oportunas e finas reflexões do próprio Osman Lins mas sim com uma deslumbrante divagação de Graciliano Ramos sobre o ato da escrita em geral numa entrevista dada em 1948 divagação que quanto a mim vale todas as teorias divagação repleta de imagens ligadas ao espírito do lugar e cito deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá da Lagoas elas começam com uma primeira lavada molham a roupa suja na beira da Lagoa do Riacho torcem o pano molham-no novamente voltam a torcer colocam o anil em sabão e torcem uma duas vezes depois enxaguam dão mais uma molhada agora jogando a água com a mão batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra torcem até não pingar do pano uma só gota somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa a palavra não foi feita para enfeitar brilhar como ouro falso a palavra foi feita para dizer parece-me que Osmarlinhos estaria plenamente de acordo para lá da possível influência se acabamos com esta horrível palavra de Graciliano Ramos na sua obra quanto ao seu próprio conceito de criação estética em última análise a atualidade da obra dos Manelins não se limita a uma recriação de modelos literários estrangeiros produtores ou referenciais paralela à recriação de um imaginário profundamente brasileiro projetando-se num imaginário latino-americano contemporâneo ela leva-nos sobretudo a considerar não apenas um objeto literário o texto nem factos literários movimentos estéticos gerações escolas géneros nem sequer a literatura como instituição social ou sistema ou polissistema mas sim a literatura como um ato criador em si mesmo mitologia do íntimo ato individual e intransmissível de procura de invenção sempre insatisfeita e essa é afinal a sua grande lição uma lição que perdurará muito obrigado eu agradeço a conferência a belíssima conferência que nos abriu caminhos para as nossas reflexões sobre o Osmanins e nos tocou profundamente e eu estava pensando professor além de quer dizer é um professor com uma grande experiência o intelectual de uma grande experiência mas a sua conferência alia além disto eu diria aquele lado que só um escritor pode penetrar e nos trazer de uma maneira digamos assim ao mesmo tempo objetiva científica no sentido de que não são elucubrações são a partir do texto numa exposição num discurso digamos também belíssimo quer dizer o discurso faz faz o discurso sobre o em cima do qual o senhor nos apresentou a sua leitura sobre a relação de Osmanis com os modelos estrangeiros e sempre com a contribuição do imaginário brasileiro também numa belíssima linguagem crítica sem os voos que podem provocar uma leitura mas de um crítico como o senhor é um professor eu acho que foi muito eu acho que foi muito providencial a ideia e feliz a ideia de nós trazermos o professor Álvaro Manuel Machado para esse colóquio e o senhor encerra o colóquio eu não vou utilizar a expressão estereotipada mas eu vou dizer o seguinte o senhor fecha o colóquio nos colocando quer dizer nos estimulando a sairmos daqui mais animados para continuarmos a nos dedicando os que se dedicam há muito tempo continuarem se dedicando e os que estão começando a se dedicar ao estudo da obra deste escritor com mais entusiasmo e mais garra neste momento eu me despeço dos internautas agradecendo aqueles que nos acompanharam e me dirijo de modo especial aos que estão aqui presentes agradecendo muito a participação de todos eu faço isso em nome da comissão organizadora e de modo especial dentro da comissão organizadora que mais do que organizadora foi digamos a que teve a ideia a que me estimulou a entrar nessa empreitada da realização deste colega deste colóquio que é a colega a professora Maria Elizabeth Azim a qual eu acho que devemos muito este colóquio e agradecendo novamente a presença do professor Álvaro Manuel Machado que assim que recebeu o convite foi de uma prontidão e eu senti além da prontidão a alegria que nos estimulou mais ainda continuarmos nas nossas tratativas para o senhor vir encerramos por aqui este colóquio o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado.